As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação. Para quê? Vamos ver. O veículo funcionar facilmente de manhã. Então, quer dizer que as peças que compõem o motor precisam de lubrificação, tem que ter lá o óleo lubrificante, para que o motor possa funcionar facilmente de manhã? Bom, certamente a gente quer que o motor funcione facilmente, claro, né? Mas não é esse o objetivo aqui da lubrificação das peças do motor, não, tá? A letra A está fora. Para engatar melhor as marchas. Olha, eu acho que se fosse lubrificação da caixa de câmbio, talvez, né, tivesse uma relação pelo menos indireta. Mas nesse caso aqui não tem relação nem indireta. Então, letra B também está fora. Para aumentar a potência do motor, quer dizer que lubrificando o motor aumenta a potência dele? Quem dera, né? Não é bem assim, não. Letra C está fora. Para reduzir o desgaste e o aquecimento. Olha, claro que esfregando ali uma peça na outra, peças de aço ali, o desgaste vai acontecer. A lubrificação ali, né, entre essas peças vai reduzir o desgaste. Reduzir muito, mas muito mesmo, consideravelmente. Tanto que um motor sem lubrificação ele nem funciona. Você pode ligar ele ali, talvez ele funcione alguns segundos e pronto. Trava todo, não tem como ele funcionar sem ter a lubrificação ali entre as peças. Mas e o aquecimento? A lubrificação também controla o aquecimento do motor? Sim. Num plano secundário, sim. Primário é o desgaste mesmo. A principal função do sistema de lubrificação é reduzir ali o desgaste entre as peças. Mas um plano secundário é reduzir também o aquecimento. Imagina você esfregando as mãos aqui, ó. Você tem um certo calor que é gerado. Se tiver um óleo lubrificante, um hidratante, alguma coisa aqui no meio, você vai esfregar e já não vai aquecer tanto. Então o lubrificante tem também essa função de controlar ou evitar que o motor aqueça tanto, tá? Então primário é o desgaste e secundário é o aquecimento. Essa é a resposta. Bom, antes da resposta eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Tem a função de controlar o calor do motor, o sistema de... Aqui deveria ter uma vírgula, né? Tem a função de controlar o calor, a temperatura. Calor aqui é a temperatura do motor. Que sistema é esse? Qual é o sistema que tem a função de controlar a temperatura do motor? É o sistema de ignição, de arrefecimento, lubrificação ou elétrico? Olha, ignição e elétrico absolutamente fora. Lubrificação e arrefecimento servem. Porém, o sistema de lubrificação, ele tem como finalidade principal, prioritária, reduzir o atrito entre as peças com a finalidade de evitar o desgaste excessivo. É claro que se reduz o atrito, né? Se você esfregar as mãos aqui, você já vai sentir um aquecimento, não é? Coloca um óleo de cozinha aqui, qualquer coisa aqui que faça deslizar. Deslizando já não vai esquentar tanto as suas mãos. Então, o sistema de lubrificação, ele também tem a finalidade de controlar o calor, a temperatura do motor. Mas é uma finalidade secundária, porque a primária é o reduzir o atrito com a finalidade de diminuir ou evitar o desgaste excessivo, prematuro das peças. Já o sistema de arrefecimento, ele tem como finalidade primária, principal, controlar a temperatura do motor. Então, essa é a resposta a ser marcada. A arfagem é defeito comum no sistema de... Olha, se você buscar lá no Google, o pessoal costuma dar uma gugada, né? Uma gugada, uma arfagem. Você vai ver que isso aí tem a ver com a física, movimentação de aeroplanagem, de aviões e coisa e tal. Mas esse termo arfagem, não muito comum, pode falar a verdade, até muito pouco conhecido entre os motoristas e até mesmo entre mecânicos aí, ele é um defeito comum encontrado no sistema de suspensão do veículo. Então, a resposta é a letra A. E vejam bem, arfagem não é um termo muito comum. Se você pesquisar, dificilmente você vai encontrar alguma coisa explicando que essa arfagem é defeito na suspensão. E essa questão cai em prova. Uma questãozinha até bastante inapropriada no meu entendimento. Mas cai. E caindo você precisa conhecer. Então, arfagem é defeito no sistema de suspensão do veículo. Letra A, aí a resposta. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser... Arrefecimento certamente está se referindo ao sistema de arrefecimento do veículo que controla a temperatura do motor, né? Questão, assim, bem vaga também, né? Somente a ar... Bom, que o arrefecimento pode ser a ar, nós sabemos disso. Agora, esse somente aqui, ó, é uma casca de banana. É chamada palavra excludente. Eu já considero a alternativa como incorreta quando isso aparece aqui. A mesma coisa acontece na alternativa B. Então, letra B fora também. E observe que aqui disse a água, ó. Na alternativa A, a ar. Na alternativa B, a água. Tudo bem, mas o somente aqui é que mata, né? Água e álcool. Sistema de arrefecimento a álcool. Não. Daqui está fora. Água e ar. Tudo bem, isso aí. A gente tem arrefecimento a ar e tem arrefecimento a água. No automóvel, por exemplo, acontece das duas formas, né? Tem um ventilador que puxa o ar ali e faz com que ele passe pelo radiador, baixando a temperatura da água e também ventila ali o motor. O movimento do veículo já faz com que o ar passe pela grade do veículo e ventila o motor. Nas motocicletas, em sua absoluta maioria, o arrefecimento é somente a ar. Não tem água, né? É só o motor ali mesmo, de cara para o vento, exposto, tomando vento naquelas aletas ali. Então, já faz com que ele seja ar. Mas existem os dois sistemas, tá? Água e ar. Então, letra D aqui é a resposta. Em caso de morte, o seguro DPVAT cobre o valor de... DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo que cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Ele tem três valores ali de indenização. Ele tem morte e invalidez permanente e tem também a indenização por despesas hospitalares. Então, tá aqui, ó. O valor para morte e lesões permanentes é esse aqui, ó. Treze mil e quinhentos reais, que é o que a questão tá pedindo, né? Morte. Letra C, a resposta. E dois e setecentos é em caso de despesas hospitalares. É muito representado aí nas provas. Dessa forma aqui, ó. Dames. Ok? Então, tá aí. Respondido pra você. Letra C é o valor que vai cobrir aí. O DPVAT vai cobrir em caso de morte. A vítima recebe? Claro que não, né? Morreu. Quem recebe aí são seus familiares. É órgão executivo rodoviário dos estados. Vamos ver. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, nacional, né? Aqui tá falando dos estados. O DENIT não é dos estados. O DENIT é da União. Ele é nacional. Então, tá fora. E o DENIT é um órgão executivo rodoviário. Só que ele é da União. O DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Esse, sim. Ele é um órgão executivo rodoviário dos estados. Aqui em Minas e em vários outros estados, ele leva o nome de DR. Se você procurar no Código de Trânsito DR, você não vai achar. Lá fala órgão executivo rodoviário dos estados, né? Então, o que o DETRAN fez foi relacionar o DR, que é o nome dado a esse órgão aqui em Minas e também em vários outros estados, ao que o examinador perguntou. Essa é a resposta. Vou até deixar aqui. Mas pode ser que em alguns estados mude essa nomenclatura. Eu já ouvi falar também de DAER. Já ouvi falar de D... Eu acho que é DERACRE. Eu acho que é assim, DERACRE. Que é o DR lá do ACRE. É, tem assim também. Eu não sei se tem alguma outra nomenclatura. Mas tem DAER, tem DERACRE, tem DER, que é aqui em Minas. Acho que São Paulo também é DR. Mas vale. Isso aqui é um órgão executivo rodoviário dos estados. Polícia rodoviária federal. O próprio nome já disse federal. Não é estadual. Está fora. Vou nem analisar o resto. Todas as afirmativas acima. Não, não são todas, não. Letra D. Está fora. Confirmado aí para você. Letra B. Eita, que agora é uma questãozinha grande. É terrível quando cai uma questão com um texto muito grande assim. Porque a gente começa a ler e quando chega no final já não lembra mais o que leu no princípio. O consolo é que quando isso acontece, na verdade a pergunta está só lá no finalzinho. O resto é só uma preparação do terreno para poder vir com a pergunta depois. Quer ver? Aqui nesse caso, a pergunta começa nesse ponto. Olha. Qual programa tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões? Que emissões? Como a gente não leu aqui a parte inicial, então a gente não sabe que emissões são essas. Vamos ler. Mas quer saber aqui o quê? Qual programa que tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões? Vamos ver. Os caminhões e ônibus, na sua grande maioria, utilizam o diesel como combustível. É verdade. Esse combustível, quando utilizado em motores mal regulados, libera um agente poluidor denominado fumaça preta. Eita, essa fumaça preta polui muito o ar, né? Verdade. Aí vem. Qual programa tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões dessa fumaça preta? Seria o PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores? Vou até deixar marcadinho aqui um V, certamente essa é a resposta. Seria o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito? O DETRAN não é programa. O DETRAN é um órgão de trânsito. Então, está fora. Aqui está perguntando qual programa. Não é? Qual programa? Secretaria de Estado do Meio Ambiente também não é programa. CONAMA. Aqui ficou até CONOMA, né? Seria CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Também não é um programa. Isso aqui é um órgão ambiental. Olha, o programa é esse aqui mesmo. Vou até marcar aqui a letra A. PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar causado por Veículos Automotores. Esse PROCONV é de responsabilidade do CONAMA. Mas a questão aqui não perguntou qual órgão responsável, perguntou qual o nome do programa. Qual programa? Então, a resposta é a letra A. E prestem muita atenção nesse PROCONV, tá? Isso cai direto em prova. A circulação de bicicletas nos passeios será permitida? Olha, como regra geral, bicicleta no passeio não pode, né? Na calçada. Desde que devidamente sinalizado e autorizado pelo... Bom, se for sinalizado e for autorizado por alguém aí, pode. Mas quem que é esse alguém? Órgão máximo normativo de trânsito? Órgão máximo normativo de trânsito do Estado é o CETRAN. Da União é o CONTRA. Ele não vai cuidar disso não, tá? Letra A aí tá fora. Agora, o Conselho Estadual de Trânsito é o CETRAN, que eu acabei de falar, né? Órgão máximo normativo do Estado. Não é ele que vai fazer isso. Órgão ou entidade com circunscrição sobre a via? Olha, tem um órgão que gere, administra aquela via. Normalmente, quem cuida disso aqui é o órgão municipal de trânsito. E quando fala circunscrição, quer dizer que tá dentro da competência, dentro da área de circunscrição dele. Tá certinho. Esse aqui serve, encaixa. Não falou qual órgão, falou que é aquele que tem circunscrição sobre a via. Beleza. Órgão máximo executivo de trânsito da União? Também não é. Como eu disse, vai ser o órgão municipal que vai cuidar disso. Não é da União. O Denatran. Aqui, no caso, é o Denatran. Não é. Tá fora. Letra C é a resposta. Tchau.